Oi pessoal, meu nome é Cecília Bristolini e esse é a Mundo Que Fiz. O vídeo de hoje é sobre associação de resistores. Então vamos lá, eu vou falar da associação em série e associação em paralelo. Então na associação em série, nós temos aqui, eu fiz um desenho com uma resistência 1 e a resistência 2. Estão ligados a ponto A e o ponto B. Aqui vai passar uma corrente I. A corrente que vai passar aqui, ela vai ser a mesma, não é? Porque esse I, essa corrente que passa nesse, é igualzinha a corrente que passa nesse. Então eu posso falar que I é igual o I1, que é igualzinho o I2, que é a corrente que passa em todos eles. Então nós vimos que a corrente é igual. E o que eu posso falar da diferença de potencial? Pra essa resistência eu vou ter um valor e pra esse vou ter outro. Então se eu pegar o V equivalente, é igual o V que passa nesse, o V dessa resistência, mais a voltagem dessa resistência. Certo? Eu posso usar essa fórmula aqui, ó. V é igual a R I. Então no lugar aqui do V eu vou colocar R I. Então R equivalente I igual R1 I mais R2 I. Todas as correntes são iguais, não é? Então eu vou cancelar aqui, ó. Então vai ficar o R equivalente, que é a resistência equivalente, é a soma das resistências. Então é o contrário que fica pra capacitores. Em capacitores, quando eu tenho em série, vai ficar 1 sobre o R equivalente. Aqui não. Quando for resistências, as resistências são a soma. E a voltagem também é a soma e a corrente é a mesma. Vamos ver agora pra paralelo. Então no paralelo, a corrente, ó, eu tenho uma corrente I aqui, chega nesse ponto, a corrente, ela vai ter que dividir. Então ela vai passar o que eu vou chamar de I1 pra cá e I2. Nós chamamos esse ponto aqui de nó. Então agora a corrente vai ser igual? Não, a corrente total aí vai ser o I1 mais o I2. Essa é a corrente. Aqui nós vimos que a corrente, então é a soma. Então eu posso usar essa fórmula, V igual a RI. Só que eu vou isolar a corrente. Isolando não a corrente, I é igual a V sobre R, não é? Vou substituir aqui, ó. Então vai ficar V sobre R é igual V sobre R, no caso aqui é o equivalente, esse V1 mais VR2. A voltagem, os dois estão ligados ao mesmo ponto, não é? Tanto R1 quanto R2, os dois estão ligados aqui. Então eu posso falar que a voltagem aqui é igual a voltagem de A, que é igual a voltagem de B. Então eu posso cancelar essas voltagens aqui, ó. Então vai ficar 1 sobre R equivalente igual 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Então assim que a gente calcula quando for resistência em paralelo, tá? Como eu falei, ao contrário de capacitor. Então pra série, a corrente é igual, a voltagem é a soma e a resistência equivalente é a soma. Pra paralelo, a corrente vai ser a soma, a voltagem vai ser igual e a resistência equivalente vai ser 1 sobre resistência equivalente. Lembrando que tem aqui que fazer um mínimo múltiplo comum. Outra coisa importante é, nesse caso aqui, ó. Eu tenho uma diferença de potencial, né, uma voltagem e eu vou ter uma corrente. Chegou nesse ponto, o que que vai acontecer com a corrente? É igual aqui, ó. Ela vai se dividir, não é? Então, aqui eu tenho uma resistência e aqui eu não tenho nada. O que que acontece? Qual que é mais fácil passar? Imagina que você tem dois caminhos pra passar. Você tem uma ponte e você tem um rio. Você vai escolher qual pra passar de uma forma mais fácil. Ir nadando pelo rio ou simplesmente caminhar pela ponte? Caminhar pela ponte, não é? Então, aqui o que que acontece é que a corrente, ela prefere passar por onde não tem resistência. Então, a quantidade aqui vai ser muito grande da corrente. Muito grande. A quantidade que passa por aqui é muito, muito pequenininha. Se eu tenho uma corrente muito grande, o fio ele não aguenta. E aí, ele se rompe. Quando ele se rompe, ocorre um curto circuito. Tá? Então, o curto circuito vai acontecer quando eu tenho um fio, né? Um caminho sem resistência. Então, se eu conseguir pegar aqui a diferença de potencial e ligar todo o circuito. E durante todo o circuito aqui, ó. Eu conseguir um caminho que não passa por resistência nenhuma. Eu vou ter o curto circuito. Então, pessoal, agora que nós vimos a associação dos resistores e o curto circuito, vamos fazer um exercício. O exercício fala assim, ó. Considere o circuito representado na figura a seguir, onde a diferença de potencial entre os pontos A e B vale 24 volts. Dessa forma, a intensidade da corrente elétrica total vale... Eu já desenhei aqui o circuito. Ele falou que a voltagem entre os pontos A e B vale 24 volts. E deu várias resistências. E ele tá querendo a corrente total. Então, olha só. Tá em sério ou tá em paralelo? Isso aqui é uma associação mista. Então, tem partes em sério e partes em paralelo. Toda vez que tiver dessa forma, nós temos que organizar de uma forma mais fácil de visualizar. Então, nós vamos redesenhar. Então, nesse ponto aqui, tá dividindo. Então, eu vou pegar e vou fazer assim, ó. Esse aqui é o ponto A. Vai sair um de dois ohms aqui. Então, uma resistência de dois. Chegou nesse ponto, eu vou dividir em duas partes. Aqui, vocês estão vendo que essa corrente que passa aqui, que eu vou chamar de I1, vai passar também aqui. É o mesmo fio. E depois vai passar aqui, não é? Tá vendo que é o mesmo? Ó, a mesma corrente aqui tá passando. E essa aqui já é outra corrente, porque eu tenho dois caminhos. Então, eu vou desenhar essas três aqui em série. Então, vai ficar a de 2, a de 6 e a de 2. Esse daqui vai passar o de 15. Então, 15. Tá vendo que o de 15 liga no de 2? Então, se liga no de 2, eu vou ligar aqui, ó. Simplesmente liguei. Pronto. Aí, juntou e depois vem uma resistência de 4. Então, 4. E aqui é o ponto B, que voltou pra cá. Então, aqui, tá dando pra ver aqui. Esses estão em série. E esse aqui tá em paralelo com os de cá. Tá? Então, nós vamos fazer separado. Pode ir até redesenhando, tá? Que vai ficando mais fácil. Então, ó. Vou resolver essa parte. Vou pegar aqui. Vou resolver essa parte daqui, ó. Então, essa parte é só somar. Então, vai ficar assim. O ponto A. Continua a resistência de 2. Só que aqui, eu vou somar, não é? 2 mais 6 mais 2. Isso daqui vai dar 10. Não é? 10 ohms. Então, vou ter 10 ohms. Aqui embaixo, continua tendo de 15. Juntou aqui. 4. Tá? Então, ali eu fiz a soma, porque eles estão em série. Agora, esses dois aqui estão em paralelo, não é? Se é paralelo, então eu tenho que fazer 1 sobre R equivalente. Então, eu vou fazer aqui, ó. 1 sobre R equivalente é igual 1 sobre 10 mais 1 sobre 15. Tá? Então, esse pedaço aqui. Então, 1 sobre R equivalente é igual. O mínimo aqui, se vocês quiserem, é só multiplicar aqui. 10 vezes 15 vai ficar 150. Se você não quiser fazer assim, você pode fazer 10 e 15. Então, 2 dá 5. 15. Por 3 dá 5. 5. E por 5, 1. 1. Aí, aqui vai 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Tá? Então, pode usar 150 ou 30. Vou até colocar o 30 aqui, mas dá na mesma. 30 dividido por 10 dá 3. Então, 3 mais 30 dividido por 15 dá 2. 2 vezes 1, 2. Vou inverter. Então, vai ficar R equivalente é igual 30 dividido por 5. Que isso aqui vai dar a mesma coisa de 6. Então, 6, 11. Então, esses dois aqui vira 6. Então, vou apagar aqui. Então, vou desenhar de novo. Ponto A. 2. Agora, esses dois vai virar 6. 4. E aqui o ponto B. Agora, ficou tudo em série, não é? Então, é como se eu tivesse apenas uma resistência. E em série, nós somamos. 6 mais 4, 10. Mais 2, 12. Ohms. Só que o exercício quer a resistência equivalente? Não. Ele quer a corrente total. Então, para fazer a corrente total, eu preciso da resistência total. Eu vou fazer V é igual a R e I. A voltagem vale 24. A resistência, nós vimos que é 12. I. Então, I é igual 24 dividido por 12. Que é igual a 2 Ampere. Que deu a letra A. Pessoal, espero que vocês tenham entendido. Se você não entendeu, deixa aqui nos comentários a sua dúvida. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchauzinho.